Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar meu duelo com o mano BS Destroyer, o maluco é firmeza, o maluco é top lá do S52, então vai ser um combate da hora mano, o maluco costuma usar a comp de Gil Gomes, eu vou ver se eu boto minhas comps antes de Gil Gomes em prática, então só vamos moleque, espero que vocês curtam o combate, eu vou deixar o áudio da hora da luta, porque a galera tava tudo assistindo, então acho que vai ser da hora mano, então aproveitem o vídeo aí, tamo junto, valeu. Pode preparar? Pode. Só vamos então moleque, nossa tô com a comp da hora aqui Feio, aí só falta ele tem me alterado e botaram tudo lá embaixo, ah não Feio, nossa ele foi inocente o menino juvenil. Nossa, o Lumei veio de lâmina velho. Você acha que eu tô feliz? Você acha que eu tô feliz? Já vou selar esse punho, moço, eu matei o punho. Exagerado esse Lumei. Pô, mas deu um dano bom hein cara. Caralho Feio. Pô, já era, o Naruto já morreu e não sabe disso ainda, porque alguém tem... Ou alguém avisa o Naruto lá que ele morreu mano. Pô, mas seja inteligente pelo amor de Deus hein mano, não vai dar vacilo não hein velho. É a primeira vez que eu ataco o primeiro na minha vida Feio, vou aproveitar, vou passar a rola no final. Eu não posso picar essa raposa mesmo. Ai caralho, essa raposa não vai entender nada. Nossa, ela vai tomar dano ainda hein, vai vir o Garoui felizando. É bom que ela vai tá sem escudo, tipo o Mifu não bate e ela ó, vai bater. Já tá sem escudo nenhum, já era velho. Ah, o Hiruzen tá ali pra matar o Roshi mano. Só, exato. E o Miku vai se curar ainda? É. Só vai. Vai, mata a raposinha. Ah, eu acho que não vai matar assim não mano. Não, eu acho que matar não vai, mas vai ficar zoada viu. Matou velho. Puta, faltou um hit pra fechar o Darui né. Tá bom Feio, tá ótimo. Podia ter esperado ele dar uma lambida né velho, deu uma lambida. Ela veio cumprir 1.0. Cumprir 1.0. Olha lá, o Mifu não matou. Caralho, cara. Caralho, filho. Papo de matar então na lambida? Que dano é esse velho, do Mifu? Tira 6k porra. Ai cara, tirou, ele deve, ele tá. Agora é só, agora tem que esperar o Hiruzen morrer mano. Eu vou enfocar nos outros, tá ligado, até o Hiruzen morrer. É, agora leva o B e deixa o, depois da batendo devagar com o Pedri já era. O importante é não bater no, no, no Roche mano. Porque o Roche estacado é o crime. É, você vai ficar até o final, mas ele estacado ou não, o Hiruzen é a base de dano, dá em 15k né. Aham. Porque o Hiruzen acho que ele não, ele ignora ele. Daqui a pouco o Hiruzen morre né. Ah, eu queria usar minha compa de dançarina, minha compa de dançarina é uma boa mano. Eu peguei filhote seu lá viu, ficou me trazando, viado. É, caralho. Era exatamente aquela formação, dançarina, Kurotsushi, Roshi. Aí eu fiquei esperando né, como não soubesse, só que ele deu um bafinho e eu taquei imunidade. Aí ele não perdeu a Kurotsushi, aí já era. Aham. Ah, eu nem vou usar meu darui mano, porque meu darui só vai servir pra destacar aquele Roche em área. É, mas ele bate soninho, dá pra você usar sim, ele não está. Será? Ah, não vou usar não. Sim, ele bate soninho, vai na minha. Vai no punho. Ah, vou usar, tá podre. Só vamos. Olha lá, olha, não subiu nada dele, tá vendo? Só resistente a status. Oh, o Hiruzen não morreu ainda, Feio. Caralho, Roche. Vai morrer agora. O que que você vai fazer pro próximo? Eu vou usar o Hiruzen no Roche. Mano, espera o seu Mifune ter esotérica. Ele tem, já tem. Ah, então, porque já associa junto, dá esotérica no Roche e depois dá o Sarutobi ou sei lá. Caralho, vai matando o punho e deixa os cairos. Cala, ele nem deve tacar, tá ligado? Ele nem mal deu dano no bagulho. É, agora já solta o Mifune aí nele, já solta os... Nossa, Feio, não macho ele não, Feio. Espera, deixa o Hiruzen. Lol, mano, a galera combo no bagulho, Feio. Mas tá bom, Feio, já era. Adeus, Roche. Boa. Mas aí ele vai querer inverter os bagulho, tá ligado? Provavelmente. Aí, já era, velho. Falei, o Hiruzen ignora os buff que ele pega. Ele tá tomando combustinho, velho. Você falou que ele não tava? Eu falei, não falei nada. Falou. Ah, mas ele tava tipo bola atrás, mano, pra poder nele. Então, por isso que a Raposa foi pro saco que nem água. Ele deve tá com o papel de novo. Não, ele deve tá com aquele bagulho de resistência, eu acho, mano. Então, de aumentar a defesa, aumentar a defesa e resistência. Por isso que ela não morreu tão rápido. Se você limpou os buff dela, já era, velho. Não aguentou nada, né? Agora tem que esperar três anos aqui pra morrer. O que que você vai fazer no próximo, velho? Ah, no próximo? Eu não sei se ele vai inverter. Será que ele vai inverter o bagulho? Então. Ele não vai deixar esse Naruto. Ele vai... Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fileira de três com o Naruto atrás, tá ligado? O Naruto achando que o Pedro tem que tomar com o bolo solto. Eu acho que ele vai fazer. O Paraná vem lá. De botar o Pedra lá em cima sozinho. Aí ele vai botar o Killer B. Uma fileira de três ali embaixo. Killer B, o Naruto e o Roshu. Ele já voltou já. Olha, ele já preparou de novo, mano. Só vou. É, ele saiu e voltou ali. Eu acho que ele deve ter mudado a posição ali, velho. Ah, eu fui tudo lá pra cima, mano. Eu tô tudo lá em cima e o Hiruzen tá na frente ali. Acho que ele não mudou nada. Vamos ver. Se ele não mudou nada, a galera vai bater... Ah, mudou, ó. Ah, mudou, mas não mudou. Putz, eu achei que você fosse deixar o Hiruzen aí no meio. Ele mudou um punho de lugar só. E agora você vai ter que levar esse Roshu aqui. Ah, o foda é que o... Não, não vai ter como selar, fei. Ele tá em segundo, agora. Mas eu falei pra você deixar o Sarutobi do lado. Ah, ele usou na Raposinha, fei. Ele usou na Naru. Ele nem viu sua compra ali. Foi no automático. Você não me ouviu, caramba. Tô louco, fei. Ah, usa o selo no Roshu então, mano. Não, espera acontecer tudo. Depois você vem e mata ele no turno 2, velho. Com o Ifu nisso aí. Agora... Mas dá o selo no... Usa o selo do Lamina no Roshu. É isso que eu tô querendo dizer. É, não. Foi isso mesmo. Mesmo raciocínio que o meu. O seu Hiruzen vai morrer rápido. Do mesmo jeito que ele vai ficar tomando fogo da Raposa ali, velho. Então... É, eu tô contando com a morte do Hiruzen, mano. Porque agora ele vai tomar muita porrada da Raposa. E no... Que leve, né? Você não combou? Não, combei no Roshu, mano. Ah, combou no Roshu. Ah, o bagulho não saiu, mano. Que merda. Perdeu o combo, agora vai dar ruim. Não, tá bom ainda, tá bom ainda. Ó, o Pedra dele não tá tomando combo, então ele não tá com buff de defesa. Fala, ele vai usar o Roshu, mano. Ele podia ter usado na Raposa. Mas puta, que lag maldito, hein, cara. Nossa, feio. Eu tava... Eu já perdendo pra esse tempo. Ele vai ler o iPhone, eu acho. Ele deve tentar levar o Lâmina. Oi, filho. Ah, mano. Ele deve tentar levar o Lâmina. Deve tentar levar o Lâmina. Cara, o Hiruzen vai morrer muito rápido. Falei, velho. Já era esse Roshu dele aí. Já era o Roshu. Já morreu. Já morreu. É, bom que você usa já o Mifune de primeiro movimento na Raposa. Olumei, leva o Hiru... Não leva o outro não, porque o Roshu dele vai se destacar aí no meio da luta aí. É, pô. Vou usar o top no Roshu mesmo. É, ele vai usar o Mifune da Raposa. Pra tirar o Skull e já... Cagar. É, verdade. Vai ter o Mifune na próxima. Vai ajudar... Até que deu um certo auxílio, né, esse bagulho aí. Falou, negão. Já leva ele já, né. Já evita o trabalho. Falou. Falei que ele dá 15k certinho, independente do stack dele. Ih, fodeu. Você já tá atacado com o Mifune. Eu acho que deu leve. Ele pode dar ainda, ó. Você não tem chakras? Ah, não. Melhor ainda. O Lumei tá moscando ali no esotérico. Ah, demorou, feio, pra soltar o bagulho. Tá lagado, feio. Ó lá. Eu perdi. Eu queria tirar o escudo dele. Eu queria tirar o escudo dele. Vim da estatua ali. A Raposa, hein, velho. Você tem que levar essa maldita aí. Pior que você não vai se curar agora que você tá em chamas, né? Não, mas ele tem... Quando a Raposa recuperar a esotérica, o... O Mifune... Não, ela tem... Ela vai atacar o seu. Acho que o Mifune morre antes, pô. É, o Mifune vai morrer. Não vai dar não, mano. O Mifune já era. Depende, calma. Aí, ó. Ele vai recuperar uma vidinha. Mas a Raposa vai deixar ele em chamas de novo, já. Eu acho que eu não vou conseguir bater essa Raposa não, mano. Eu também acho. Eu acho não, ia ser. Ele tá salvando pedra agora. Ixi, acho que agora isso aí vai dar. O problema é que o Hiruzen tinha que ter ficado na frente do Rocha, mano. Eu pensei que o Rocha ia lá pra baixo. Não, mas eu falei... Eu achei que ele fosse ficar tudo no meio, eu falei... Ficar em segundo... Desculpa. Embaixo do... Do lâmina ali. Pra ele ficar em terceiro movimento, você... Seu selo em segundo. Porque aí meu... Meu selo sempre vai ficar em terceiro agora. Isso que é zoado, tá ligado? Então, muda o Rocha, o Sarutobi pra baixo do... É. É só mudar um campo pra baixo. Muda ele pra... Volta um. E deixa sempre no meio, velho. É, volta um e... O Sarutobi tem que ficar de frente pro Rocha. Isso aí. Aham. Agora tem que pensar se ele não vai mudar nada. É, pode mudar. Eu acho que você podia fazer tudo embaixo, velho. E o Sarutobi no meio. Lá atrás em ninjutsu com o macaco na frente. Fica apanhando. Igual aquela que eu fazia contra o... Não, ruim que ele não vai tomar porrada do Narutinho, né mano. Mas vai tomar de todo mundo. Do Bi e do Rocha. Não, do Bi não. Só do Rocha. O Bi não tá no meio? Ah não, ele tá embaixo. Será que você pode fazer, Lumei? Eu poderia fazer a minha de dançarina que ganha de todos os Diogomes da vida. Eu acho que você tinha que sair de lâmina, sinceramente. É, eu vou sair, mano. Eu acho que você tinha que sair de lâmina. Eu vou pra dançarina. Dançarina, eu já testei a comp já. Eu sei que dá certo. Tem alguém que ainda tá lutando aí ou acabou? Lumei me lupou. Eu vou entrar agora, mano. Eu vou entrar agora, mano. Só vamo. Destrói. A minha comp... Antes de o Gomes. Eita, ele mudou tudo ali. Mas nada que possa me atrapalhar. Já começou, né? Ah, já. Por que você já não dá o debuff logo nessa... Não é pelo... Eu tava esperando se ele ia dar o escudinho, tá ligado? Porque eu tirava o escudo, eu tirava tudo, mano. É, mas ele já vai levando pedra, ó. Ele vai ter que pensar no... Olha o estrago que você vai fazendo pedra na virada, ó. Esquece o Roshi. Deixa o Roshi pro Sarutobi. O Boko Hiruzen vai morrer muito rápido agora, Fein. Tá os dois batendo nele. Eu acho que ele tá falando que tu... Olha a talagada que você do cu, Jade, Aga... Se eu fosse você, eu ia usar o... O... É... O... Ah, não vou usar não, Fein. Ele tá esperando pra poder, tipo, estacar, tá ligado? Mas o Sarutobi bate nin. Vai no beat, vai no... É... Na raposa, sei lá. Aí, ó. Não sobe nada ali pra ele, ó. É... Essas perseguições aí são todas nin. É essa que vai subir ele ali. É ninho e thai, né? Não. É só nin também, ó. Deu nada de stack pra ele. É só nin, ele não pega stack. Essa formação é perfeita pra... 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 Pra ver, mano. Tá. Então a dançarina vai tancar bem aí, perdendo nem o escudo, mano. Ela tem 65% de resistência, Feio. E tá em página de resistência, não? Não. Tá. Agora eu acho que ele matou o Moriru, hein? Espero. É, é só você esperar o final do turno e levar o rush dele. Não mata, Feio, ele não tá destacado. Só pra tirar o shield, nem que quanto ele tá de shield, eu nem vi. 2k, tá com 16k e ele toma 15, não esquece, hein, meu. O dano do Sarutobi. Não, eu vou, qualquer coisa, eu tiro os buffs dele primeiro. Ah, já era o shield, já era tudo aí, já, ó. E o pedra vai de brinde junto ali, ó. Já era, é sua essa aí, velho. Se acha que eu tô feliz. Eita. Aí você ainda tá esperando ele destacar o rush. É, o meu rush é meuzinho ainda. Você tá com tirar de status da asma, velho? Ou não? Ou não, perdoa? Ele tava pra dar o shield, se for usar o esotérico, já usou. Não, não. Eu acho que é por matar. Você não ia soltar o rush do meio. Já solta o esotérico. Já usei. Ah, não deu tempo. Não, velho. Ué, o bagulho não foi, Feio. Tem bagulho que tá bagulhado. Não, velho, você tá. Eu acertei o soltador rush no primeiro, não era, não? Ah, eu vou matar essa porra logo. Mano, você tinha que soltar os dois juntos, já logo de cara. É, eu soltei, mano. Foi, Feio. Mas agora eu mato ele. Mato o punho e mato... É, o punho vai tomar veneno ainda. Já era o punho. Ih, não pegou veneno no punho. Que mancada, velho. Pegou chamas. Esse punho tá morto. Aí, ó. Vai ficar com menos de... Puta, ele vai ficar com 200 de vida. Não, mas eu não pegou veneno. Ele toma 1,9 normalmente na virada. Ah, o punho já deve morrer aí, pô. O punho já deve morrer aí, pô. Já. Não morreu, mas ele morre agora. Mas ele tá lentão, ele vai tomar porrada. Ele tá lentão. Ele não pode nem usar esotérico, nem nada. É, só toma cuidado com esse Naruto aí, velho. Ah, não, ele não mata não. Eu já... Ele não vai ter dano. Minha compa tá treinada, Feio. Eu já apretei muito de o Gome já com isso. Essa compa aqui foi feita pra Gadiel Gomes, Feio. É que eu não tenho força pra Gadiel ainda. Ela sempre comba a 30 com os 3, tá ligado? Então, tipo... Eu nunca fico na desvantagem, ó lá. Eles comboam 3 e fecham o combo, né, velho? Isso que é o bom dessa aí. É, então. É tipo aquela do Sasuke que eu falei pra você. Sim. E ele não mata mais o meu... Olha o escudo da minhas moezinhas, Feio. Ele nem tira o escudo. Ele não tira nem... Ele não consegue tirar o escudo, velho. Overture. Tira. Já era, Feio. Você não tem esotérica, não? Eu vou estar no próximo de todos. Entendi. É bom você levar a volta do Saraposa que ela vai ficar... Ela também tem um daninho bom. Ela vai morrer agora. Só se liga. Já era, GG. Morreu. Ô, amor. Melhor comp contra o de Gomes. Parabéns, Lumito. Isso aí, mano. Nossa, amor de Deus. Já acabou com o... Tá, foda. E qualquer um dos que passar que tá na outra... Talvez você tá de Juggle.